esta vitória, a palavra de Deus está nos afirmando, aleluia, que quando Paulo e Silas estavam presos quando Paulo e Silas estavam ali aprisionados dentro daquela prisão eles usaram a última arma que eles tinham, que foi a oração a arma que nós temos que usar nesses últimos dias é a oração, irmão porque nós não temos que gladiar uns contra os outros nós não temos que estar debatendo questões religiosas uns com os outros pois quem morreu na cruz do Calvário por nós foi Jesus Cristo de Nazaré a este nós devemos honra, a este nós devemos adoração a Jesus Cristo, aquele que é, aleluia, o autor da vida aquele que pode salvar a alma do inferno, aquele que pode salvar a alma do juízo só Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, quando aquele carcereiro se desesperou quando aquele carcereiro queria até mesmo lhe fazer algo mal o apóstolo Paulo imediatamente se levanta e diz, não te faças nenhum mal creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa creia nesta palavra, por mais difícil que seja o momento a qual você esteja enfrentando por mais difícil que seja o momento a qual você esteja passando aleluia, não abra mão da oração, não abra mão de louvar o nome do Senhor Jesus não abra mão de buscar a presença de Deus, não abra mão de adorar esse Deus que tem o poder aleluia, do universo na palma das suas mãos esta tarde é tarde de salvação, Deus liberta de todas as prisões aqueles que creem na sua palavra, aqueles que se refugiam no seu evangelho esta tarde, aleluia, a palavra do Senhor Jesus é esta em Atos capítulo 16 e versículo 26 por volta da meia noite a Bíblia diz que Paulo e Silas, os dois apóstolos de Jesus Cristo eles começaram a orar, eles começaram a louvar o Senhor Jesus e diz-nos a Bíblia que houve um terremoto tão grande que as prisões não suportaram não há prisão que prende a pessoa que ora talvez você está sofrendo psicologicamente talvez você está vítima do medo o medo está querendo te aprisionar o pânico está querendo te aprisionar quantas pessoas que nestes dias de pandemia tiram as suas próprias vidas isso é o inimigo querendo colocar uma prisão naquela pessoa fazer aquela pessoa ficar refém do medo refém do pânico mas esta noite, neste final de tarde Deus me trouxe aqui para te dizer que se você orar ao Senhor Jesus Cristo se você buscar ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração Deus Ele vai agir Deus Ele vai operar um milagre na sua vida na sua família porque Deus Ele se manifesta através da oração quando nós lemos a Bíblia em Atos capítulo 16 a pergunta que eu lhe faço por que é que teve um terremoto? porque os profetas, os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus oraram quando nós oramos nós, aleluia, alcançamos o poder de Deus quando nós oramos nós alcançamos a misericórdia de Deus aleluia sabe por que o inimigo luta tanto para que as pessoas não orem? você já observou que passa-se o dia inteiro e pouco se fala com Deus hoje você leu a palavra de Deus hoje você se alimentou da palavra de Deus às vezes você não sabe por que a sua alma está cansada às vezes você não sabe por que você está tão ansioso tão ansiosa às vezes é a falta do alimento da palavra porque a palavra de Deus é um alimento você já observou isso? a Bíblia diz em Mateus 4, verso 4 Jesus disse, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus a Bíblia fechada é apenas um livro como qualquer outro mas quando você abre a Bíblia é a boca de Deus falando com você, meu amigo meu amigo ouvinte então, nós não estamos aqui falando de uma instituição nós estamos aqui falando de Jesus do poder de Deus aleluia volte-se para Deus aleluia a Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós é Jesus que nos convida a Bíblia diz em Mateus 11, 28 ele disse, vinde a mim quem está cansado e oprimido eu vos aliviarei então Jesus é que nos convida, irmãos Jesus está nos convidando é nós que temos que ter a sensibilidade reconhecer que nós precisamos dele que nós dependemos dele aleluia às vezes as pessoas dizem que amam a Deus mas passa o dia todo e pouco se fala com Deus pouco se lê a palavra de Deus pouco se faz aquela oração aquela reza como queira queridos, então você que ama ao Senhor você que crê na palavra de Deus você que crê no evangelho de Cristo aleluia medite nessa palavra porque tudo que está acontecendo nos dias de hoje é o cumprimento da palavra de Deus a palavra está se cumprindo a cada dia os acontecimentos eles evidenciam o quanto a Bíblia Sagrada é verdadeira porque as profecias do Apocalipse ela vem se cumprindo as profecias de Daniel ela vem se cumprindo as profecias de Mateus ela vem se cumprindo tudo que está registrado na palavra do Senhor Jesus está se cumprindo nos dias de hoje então volte-se para Deus porque a Bíblia Sagrada diz chegai-vos a mim e eu chegarei até vós está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 8 chegai-vos a mim e eu chegarei até vós é o Senhor Jesus Cristo que te convida nesta tarde é o Senhor Jesus Cristo que te chama nesta tarde meu amigo ouvinte minha amiga ouvinte do evangelho aleluia Deus nos liberta de qualquer que seja a prisão se o medo está querendo te aprisionar ore se o medo está querendo te aprisionar ouve ao Senhor pastor tudo está difícil ouve pastor tudo está complicado ore meu irmão o segredo é a oração aleluia as prisões não resistem aquele que ora as prisões não resistem aquele que louva observe bem o primeiro rei de Israel o nome dele era Saul a Bíblia diz que quando Saul estava oprimido de espíritos malignos ele mandou chamar Davi e quando Davi se apresentou que foi o segundo rei de Israel Davi começou a tocar aquela harpa e quando Davi tocava a harpa a Bíblia diz que aquele espírito que oprimia a Saul ele saia da vida de Saul sabe o que significa isso? o louvor liberta quando você começa a louvar a Deus meu amigo de todo o teu coração e de toda a tua alma tem esse detalhe quando você louva com sinceridade a verdade a verdade